eu estou aqui gravando esse vídeo é um vídeo o que vamos destacar aqui é o que eu fiz até os 43 anos eu já fui relioso já tive fé por enganação por alienação pura fantasia mas eu não quero mais eu quero ser um ateu e lista as dores que me seguem é a realidade da inexistência de deus as dores que eu vejo os outros passar é a inexistência de deus então vamos a música parabéns para você nessa data querida muita felicidade muitos anos de vida parabéns para você nessa data querida muitas felicidades muitos anos então pessoal parabéns também a todos os aniversariantes em especial ao o filho do aparecido bebidouro que também faz hoje 11 anos e eu vejo naquele garoto o futuro de um ateu como pai é um grande o filho vai seguir seus passos bom então voltamos ao vídeo e eu passei a minha vida e devotado em apenas um mito e fui blogueiro e caça fantasmas e vivia procurando fatos sobrenaturais e já realizei exorcismos e já que mais e já judei padre já fui coroinha e já fui espírita e já fui suposto médico de incorporação pois é pois é parabéns para você e já li e reli várias obras do espiritismo e descobri ali pura apelação a emoção e apenas a fraude verdade verdadeiramente só achei ali um pouco de humanidade não posso mentir porque eu gostava de ajudar a fazer sopa para as pessoas não passar fome e era bom essa época não minto ajudar é um lema muito bonito que eles fazem não podemos também jogar pedra deles não pelas ações de humanidade de humanização mas em compensação pura mentira pura fantasia entrei para a igreja quadrangular ia lá só para disputar quem sabia mais da bíblia em uma gincana a gente ganhou porque eu falei Eloi Eloi lama sabatane quer dizer meu deus meu deus porque desamparastes ganhamos em primeiro lugar porque eu sabia um pouco de esse idioma antigo o hebraico né acho que é hebraico e aramaico uma dessas duas línguas então passou-se o tempo eu me cansei da enganação do espiritismo parti para o cristianismo já tive várias igrejas mas umas que eu falo que eu passei do absurdo foram adventistas eu fui radical e no final eu saí dela porque porque não suportei ficar sozinho porque uma época atrás eu fiquei viúvo isso ajudou eu me tornar um cético os meus problemas de joelho a condromalácia realmente me atrapalhou eu perdi um serviço que eu ganhava dois mil reais por mês eu perdi três anos de aplicação de fundo de garantia e de direitos trabalhistas por causa de incompetências passadas não foi aqui é o caso depois eu continuava a fazer blogs eu fui perseguido até um certo tempo eu tive que desmanchar a minha antiga conta e colocar esta marca Shinigami Siganos viva unilismo ou até unilista tanto faz mas antes era Shinigami Siganos então gente o tempo passa e a gente acaba por desperdiçar muitas etapas aí depois de ateu eu comecei a escrever algumas coisas no começo eu tenho um vídeo horrível tava cabeludo de barba mais linda que estou agora fui político na vida fui político na vida fui de tudo um pouco aí gente o ateísmo me abriu os olhos me mostrou que eu apenas comecei a viver quando eu me tornei um ateu então um abraço a todos vocês vivos aniversariantes parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida parabéns pra você parabéns filho do aparecido pelos seus 11 anos de idade seja um ateu seja um ateu nilisto também siga os passos de seu pai parabéns pra você muitas felicidades muitos anos de vida muitos anos de vida aí pessoal parabéns pra todos vocês do canal deixe seu like comentem e valeu valeu um forte abraço e valeu